E aí meus amigos, aí vou mostrando aqui pra vocês um pezinho de abacate aí galerinha, aí o gai ó, o gai até tombou galera, o abacate que deu, aí ó, o abacate é bom galera, ó, aí ó, até perto do chão hein, o abacate galera, beleza, aí o abacatinho, vamos ver que tá aqui ó, é só, só deixar ele guardadinho aí, que ele já madura, aquele abacate galera, aquele, o abacate, o abacate manteiga né Luiz, esse aqui é o abacate, o abacate manteiga galera, mas não tem, é liso assim, mas é bom viu, quem gosta de abacate aí, olha o tamanho do pezão, olha o tamanho de pé de abacate, enorme, olha lá, corregado, não deu bem, abacate viu, vou levar umas, umas 5, fazer uma vitamina né galera, bom demais né, Aí cai no chão também, galera Aqui, ó Aqui, tudo caiu no chão aqui, ó Vai ter uma durinha Mas eu não gosto do chão, não Eu posso pegar logo do pé ali E deixar pra madurar Olha o estucano aí, ó Então é isso aí, galera Valeu, viu, meus amigos Ficam todos aí com Deus Até mais, meus amigos